E aí, gente? Olha, dá gosto de ver uma loja como essa aqui da Audi, preparem-se para encher os olhos! E aí, gente? E aí, gente? O carro é meu, tá? É da TT mesmo! E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente?